Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso muito misterioso que aconteceu em 1997 nos Estados Unidos e até hoje ele permanece sem solução. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são mistérios, como é o de hoje, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Kristen Modaferi. Kristen Modaferi Kristen Modaferi nasceu no dia 1º de junho de 1979, na cidade de Danbury, em Connecticut. Sua mãe, Debbie, era professora e seu pai, Bob, era engenheiro elétrico. A jovem foi criada em Charlotte, na Carolina do Norte. Em 1997, a jovem estava com 18 anos e concluiu o primeiro ano na North Carolina State University. Ela recebeu uma bolsa e viajou sozinha para São Francisco no verão daquele ano para estudar fotografia na Universidade da Califórnia. Kristen estava muito animada, era algo completamente diferente que iria acontecer em sua vida e ela já classificava aquele como o melhor verão de todos. Seus pais de início não gostaram muito da ideia, eles ficaram preocupados porque ela iria para uma outra cidade, um outro estado sozinha, não conheceria ninguém por lá, demoraria um tempo até ela fazer uma amizade e tudo mais. Então eles ficaram um pouco preocupados com a sua segurança, como ela iria se virar na cidade, aonde ela iria morar, enfim. Então eles ficaram preocupados, mas ela disse que eles não precisavam se preocupar porque ela conseguia fazer as coisas sozinha. Kristen usou o Craigslist, que conta com uma série de anúncios para empregos, vendas e moradias, e ela queria encontrar um quarto para alugar. Depois de algumas pesquisas, ela encontrou o quarto que acreditou ser o melhor. Ela tinha mais quatro colegas de quarto do sexo masculino que dividiam a casa com ela. O local estava localizado na Jamie Avenue, em Auckland. No dia 1º de junho, ela já estava em São Francisco e conseguiu um emprego de meio período no Museu de Arte Moderna de São Francisco e um emprego no Spinelli's Coffee Shop, em uma galeria. O dinheiro que ela ganhava nos dois empregos era o suficiente para pagar todos os seus gastos. No dia 23 de junho daquele mesmo ano, na parte da tarde, Kristen tinha acabado seu turno na cafeteria por volta das três horas da tarde. Recentemente, ela tinha completado 18 anos de idade. Cerca de 45 minutos após o término de seu turno, colegas de trabalho viram ela com uma mulher loira não identificada no segundo andar da galeria onde estava localizado o café. E eles não tinham certeza se Kristen deixou a galeria com ela ou não. Através das câmeras de segurança, foi possível ver a jovem retirando dinheiro de sua conta. Algumas horas depois, Kristen não voltou para o seu quarto compartilhado. Mas nenhum de seus colegas de quarto fez um boletim de desaparecimento. Eles acreditaram que era normal, até porque ela já tinha saído algumas outras vezes e demorado para voltar. No dia seguinte, 24, Kristen não compareceu à sua primeira aula de fotografia. A jovem já tinha pago quase mil dólares em mensalidades, então não fazia sentido ela não comparecer à aula. Seus pais também não tiveram mais contato com a filha. Seu pai mandou uma mensagem para o telefone fixo da casa na qual ela estava hospedada. Um dos moradores respondeu à mensagem e disse que não via a garota há mais de três dias. Os pais de Kristen voaram para São Francisco na sexta-feira, dia 27 de junho, e relataram o desaparecimento de sua filha ao departamento de polícia de Oakland. Mas a polícia só começou a trabalhar no caso no dia 30, na segunda. Os policiais utilizaram cães farejadores. Eles farejaram o cheiro da jovem até um ônibus perto da galeria. Seu rastro também foi notado pelos cães perto do final da rota desse ônibus, mas seu cheiro se perdeu perto de lá. O final da rota do ônibus ficava na Ocean Beach, uma área turística popular localizada no lado oeste de São Francisco. A água ali é extremamente fria, então não era uma praia onde as pessoas iam nadar, mas muitas pessoas paravam por causa das suas vistas panorâmicas do litoral. Os cães farejadores seguiram o rastro de Kristen até Cliff House, um restaurante e pub que também tinha uma loja de presentes que muitos turistas visitavam. Havia uma área de observação onde as pessoas podiam se reunir para ver os leões marinhos nadando e tomando banho de sol em algumas rochas próximas. É provável que Kristen tenha parado por lá para tirar algumas fotos. De lá, os cães foram até um penhasco íngreme com vista para o oceano. Era um local muito bom para tirar fotos, mas eles não conseguiam encontrar ninguém que se lembrasse de ter visto a garota desaparecida por lá. Era um local frequentado por bastante gente, mas ninguém lembrava de ter visto ela naquele dia. Os investigadores não conseguiam encontrar nenhum sinal de Kristen e havia temores de que ela pudesse ter caído do penhasco e se afogado. Por lá, as ondas são muito fortes e conhecidas por derrubar as pessoas que não prestam muita atenção. Então, isso poderia ter acontecido, ela poderia ter caído no mar e se afogado. A área estava normalmente lotada de pessoas e a polícia acreditava que alguém teria visto Kristen se ela tivesse caído e se afogado. Então, provavelmente, alguém teria prestado ajuda, mas não foi isso que aconteceu. A polícia entrevistou os colegas de trabalho de Kristen do café e soube que ela planejava ir à praia no dia em que foi vista pela última vez. Então, fazia sentido os cães terem sentido o cheiro dela numa praia. Eles não tinham certeza do seu destino exato, mas mencionaram que achavam que ela ia tirar fotos ao redor de Lens and Beach. Kristen não disse a eles se planejava ir sozinho ou não. Enquanto a polícia continuava entrevistando pessoas que conheciam Kristen, dezenas de policiais de São Francisco e guardas florestais do Serviço Nacional de Parques começaram a vasculhar para as áreas da praia onde Kristen poderia ter ido, mas eles não encontraram nada. A polícia começou a pensar e eles praticamente descartaram essa teoria de que aconteceu um acidente, de que ela caiu de alguma rocha e eles focaram que ela poderia ter sido sequestrada. Mas isso era difícil, já que o local tem muita gente, então alguém teria visto alguma coisa porque não iria passar despercebido uma pessoa colocar uma jovem dentro de um carro de uma forma que ela não entrasse porque ela queria dentro do carro e sim que ela fosse obrigada, então com certeza isso chamaria a atenção das pessoas. A polícia também focou naquela mulher loira que foi vista, mas eles só sabiam que a mulher era loira e que ela tinha uma bolsa verde. O pessoal não sabia mais ali nenhuma característica, nada, nada, então estava muito difícil para a polícia descobrir quem era essa mulher loira e se ela tinha ou não algum envolvimento no desaprecimento da Kristen. A polícia disse aos pais de Kristen que eles não tinham sinais de crime e estavam considerando a possibilidade de Kristen ter desaparecido voluntariamente, mas seus pais estavam convencidos de que Kristen não era o tipo de pessoa que fugiria. Ela já estava passando um verão longe de casa, não havia necessidade dela correr para algum outro local. Ela estava empolgada com sua aula de fotografia e já estava ansiosa pelo seu segundo semestre na Carolina do Norte, então não fazia o menor sentido ela abandonar tudo e fugir para um outro local. Podemos dizer que a Kristen era uma jovem muito brilhante, muito inteligente, mas ela não sabia muito bem assim se comportar sozinha, se virar sozinha. Uma coisa que aconteceu que chamou muita atenção dos policiais é que alguns amigos da Kristen falaram que em poucas semanas anteriores ela foi num show, só que ela acabou perdendo o último trem para ir para casa. Então ela decidiu que seria bom e seguro dormir no banco da estação, só que é claro que isso era muito perigoso. Até que um jovem chegou, viu ela ali deitada no banco perguntou o que aconteceu, ela explicou e ele disse então que ela poderia ir até a sua casa, poderia passar a noite por lá e que na manhã seguinte ela poderia ir para o seu trabalho. Então foi isso que ela fez, ela aceitou ali esse convite de um garoto estranho que ela nunca tinha visto, ela passou a noite na casa dele, ela dormiu no sofá da casa dele e na manhã seguinte esse jovem levou ela até o seu trabalho. A gente vendo assim isso parece muito perigoso, mas ela parece que não se preocupou muito com isso nesse momento e também ela deu sorte nesse momento de que aquele jovem ele era uma pessoa muito boa e que realmente só quis ajudar ela, ele viu que ela estava precisando de ajuda. Mas a gente não sabe se outra coisa parecida pode ter acontecido, se uma outra pessoa ofereceu ajuda, só que dessa vez era uma pessoa ruim que tinha péssimas intenções. Em 10 de junho de 1997, um homem ligou para uma emissora de televisão alegando que Kristen foi assassinado por duas mulheres e seu corpo foi descartado sob uma ponte de madeira perto de Point Reyes. O homem foi identificado como John Onuma, que morava perto da galeria onde Kristen foi vista pela última vez. John disse à polícia mais tarde que mentiu sobre isso, ele apenas queria incriminar as mulheres que estavam conspirando para que sua esposa Jill Lampo fosse demitida de seu emprego depois que ele disse que nunca conheceu Kristen. A polícia fez algumas buscas no apartamento de John e encontraram uma quantidade significativa de sangue, mas através de exames foi confirmado que era sangue de gato. Na primavera de 1998, três mulheres diferentes se apresentaram à polícia acusando John Onuma de vários crimes contra elas, desde agressão sexual a sequestro. Uma das mulheres alegou que John havia dito a ela que iria matá-la e então ela saberia o que aconteceu com Kristen Madaferi. Ela fugiu, mas disse à polícia que acreditava que John estava falando sério e que ele era o responsável pelo desaparecimento de Kristen. Os detetives estavam ansiosos para dar outra olhada em John, mas ele havia saído da Califórnia e ninguém sabia onde ele morava. Um programa de televisão falou sobre o caso e pediu que os telespectadores ligassem se tivesse algum conhecimento do caso ou se sabiam onde o John estava. Mais de 70 pessoas ligaram depois de ver o programa. Uma das pessoas disse que ele estava morando com sua namorada no Havaí. John falou com os detetives pelo telefone e negou qualquer envolvimento no caso. Ele concordou em voar para a Califórnia e fazer um teste de detector de mentiras também. Seja qual for a informação que eles tiveram, não levou a nenhuma acusação criminal contra ele em conexão com o caso da Kristen. A polícia não falou se ele passou no teste ou não, mas provavelmente ele passou, já que ele não foi relacionado ao caso. Os detetives nunca o inocentaram oficialmente como suspeito, mas disseram apenas que não tinham evidências que o ligassem a Kristen. A família de Kristen ofereceu uma recompensa de 10 mil dólares por informações sobre o seu paradeiro e apareceram algumas dicas, mas os detetives não conseguiram desenvolver nenhuma pista sólida. Família e amigos imprimiram alguns cartazes com o rosto da jovem e os distribuíram por toda a área de São Francisco e até consideraram usar médiums para ajudar a encontrá-la. Com o passar das semanas, as dicas começaram a diminuir e Bob e Debbie temiam que o público estava perdendo o interesse no caso. Eles decidiram que precisavam ganhar atenção nacional para que pudesse expandir as buscas. Os colegas de Kristen na North Carolina State University ficaram devastados com o seu desaparecimento. Eles eram um grupo muito unidos e sentiram muita falta da jovem quando as aulas começaram no outono. Eles estavam determinados a garantir que ela não fosse esquecida e logo o campus inteiro estava coberto por cartazes com seu rosto. Eles penduraram fitas amarelas e cartazes de desaparecimento por toda a cidade. Em janeiro de 1998 os colegas de Kristen tiveram uma ideia para divulgar o caso. A ESPN transmitiu um jogo de basquete da universidade. Então eles decidiram lançar uma campanha de fitas amarelas e distribuir fitas em um dos jogos de basquete. Cada espectador recebeu uma fita para usar. Embora as regras impedissem que os próprios jogadores usassem as fitas durante o jogo seu treinador fez questão de usar uma. O treinador da equipe adversária garantiu também que recebesse uma. E isso deu muito certo. O mar de fitas amarelas fez com que os fãs de basquete ficassem curiosos sobre as fitas. Então vários ligaram para a ESPN para saber do que se tratava. Os locutores esportivos passaram alguns minutos falando sobre o desaparecimento de Kristen. Em maio de 1998 a polícia finalmente disse que ela foi vítima de um crime que provavelmente ela foi sequestrada e de que alguma coisa muito ruim aconteceu com ela. Só que eles não tinham nenhuma pista concreta para chegar em alguém que soubesse alguma coisa ou até o responsável por tudo aquilo. Então eles resolveram dar uma olhada melhor nas evidências revisaram todas as evidências do caso até que eles viram um jornal que foi retirado do quarto da Kristen e no jornal tinha ali numa sessão um anúncio circulado. Eles descobriram que ela havia circulado um anúncio pessoal em um dos jornais locais. O anúncio dizia mulher procurando amigos para compartilhar atividades que gostam de música fotografia exercícios caminhadas café ou simplesmente explorar a área. Interessados me chamem. Infelizmente quando a polícia percebeu o significado potencial do anúncio o jornal havia adquirido um novo sistema de computador e limpou todos os seus arquivos antigos. Não havia como confirmar se Kristen havia retirado o anúncio ou talvez respondido a ele. Mas os detetives se perguntaram se a loira vista com Kristen no dia em que ela desapareceu pode ter sido alguém que ela conheceu através do anúncio. Eles renovaram o pedido de informação sobre a mulher mas ela nunca foi identificada. Os pais de Kristen voltaram a São Francisco várias vezes no ano seguinte cada vez distribuindo novos folhetos sobre o caso e certificando-se que as pessoas soubessem da recompensa. Em julho de 1998 eles aumentaram a recompensa para 25 mil dólares. A polícia afirmou que eles acreditavam que mais de uma pessoa sabia o que aconteceu com Kristen e eles pediram que qualquer um que soubesse de alguma informação se apresentasse à polícia mesmo que optasse por fazer isso anonimamente. Seus pais participaram de um programa e dobraram a recompensa. Eles sabiam que seria quase improvável encontrar a filha com vida mas eles não perderam as esperanças. Os detetives continuaram a acompanhar todas as pistas que foram chamadas mas eles sentiram que estavam andando em círculos. Embora eles tivessem convencidos de que Kristen não havia voltado da praia naquele dia eles não tinham nenhuma evidência apontando para possíveis suspeitos. O FBI abriu uma investigação criminal de sequestro sobre o desaparecimento de Kristen em 2006 e observou que eles tiveram algumas pessoas de interesse ao longo dos anos mas nunca houve nenhuma evidência de que levasse à acusação criminal. Em 2015 foi concluída uma busca independente na casa em que Kristen Modaferri morava quando desapareceu em São Francisco. Durante a busca um cão frejador alertou a presença de restos humanos no porão A polícia escavou uma laje de concreto que tinha no porão e seus colegas de quarto na época falaram com a polícia novamente Um antropólogo forense visitou a casa em fevereiro de 2017 e escaneou a área com um dispositivo que ele mesmo desenvolveu que detecta produtos químicos de decomposição humana O dispositivo detectou decomposição humana no porão e na casa ao lado Foi encontrado também sangue perto de uma laje de concreto na base dos degraus da varanda da casa ao lado O teste de DNA do sangue parecia indicar que pertencia a ela pois combinava parcialmente com um dos seus pais No entanto mais testes serão feitos antes que isso possa ser confirmado Detetives particulares contratados pela família acreditam que ela provavelmente foi morta no porão e seu corpo foi transportado para algum local mas que ainda não foi encontrado O serial killer Robert Durst também foi considerado um possível suspeito no caso Acredita-se que ele estava na área na época em que ela desapareceu Nenhuma outra evidência que ligue ele ao caso foi encontrada Então pessoal concluindo esse caso aqui para vocês um caso muito difícil um caso cheio de mistérios em que a gente praticamente não tem nenhuma pista a gente não consegue saber o que aconteceu com ela Provavelmente ela foi até a praia Será que aconteceu alguma coisa na praia Será que ela foi sequestrada ou será que aquele anúncio tem alguma ligação Mas o que mais chama a atenção nesse caso é o sangue encontrado no porão Então a gente pensa Bom será que aqueles colegas de quarto a gente pode dizer que dividiam a casa com ela tem algum envolvimento será que algum deles cometeu um crime ali fez alguma coisa contra ela Mas a gente também não tem a evidência que ela chegou em casa naquele dia Então é muito difícil A gente vê também que os moradores não se importaram muito com seu desaparecimento que os pais dela tiveram que ir até São Francisco e registrar o boletim de desaparecimento Então isso deixa tudo ali muito curioso e qualquer nova informação sobre esse caso eu conto aqui pra vocês Então a gente espera que por fim esse caso seja concluído Eu acredito que essa informação que a polícia encontrou na verdade nem foi a polícia foi ali uma investigação paralela não foi a própria polícia que fez essa investigação mas que eles encontrem e também encontrem o responsável por tudo isso que o corpo dela seja encontrado e que por fim esse caso tenha um fim Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo